Olá, hoje é quarta-feira, dia 30 de junho e veja os destaques de hoje do Acontece Maceió. Vilagem Campestre ganha rede de drenagem com quase 5 quilômetros de extensão. Agendamento de vacina já ajudou mais de 4.700 maceioenses a se imunizar contra a Covid-19. E vem aí mais um leilão de automóveis apreendidos pela SMTT. É agora no Acontece Maceió. Acontece Maceió. Os moradores do Vilagem Campestre, na parte alta da cidade, foram contemplados com a implantação de quase 5 quilômetros de tubulação da rede de drenagem. As ruas beneficiadas sofriam constantemente com pontos de alagamentos em épocas de chuva. 100 poços de visita que compõem a estrutura de rede coletora de água pluviais foram implantados. O bairro ganhou ainda tubulações de grande porte para destinar de maneira segura o volume de água. A Secretaria de Infraestrutura afirmou que a segunda etapa da obra, que prevê o asfaltamento das ruas, só será possível em setembro, quando passar o período chuvoso. A plataforma Agenda Vacina já ajudou o agendamento de vacinação de mais de 4.700 maceioenses. A iniciativa da Prefeitura de Maceió traz comodidade e melhora o fluxo de vacinação da capital. Lançado em 25 de maio, o agenda-vacina.maceio.al.gov.br vem ajudando a milhares de pessoas que têm dificuldade de agendar a vacinação nos postos. Com o agendamento, o cidadão pode acertar previamente o dia e o horário que vai se vacinar. O portal Agenda Vacina é fruto de uma parceria entre as prefeituras de Maceió e de Recife. A partir dele, a população tem acesso a quantidades limitadas de vagas por dia para agendar sua vacinação contra a Covid-19. A vacinação por agendamento acontece em 8 unidades de saúde da capital. As unidades básicas de saúde do Benedito Bentes, Santa Amélia, Jardim Petrópolis II, Prado e Eustáquio Gomes. O segundo centro de saúde no Poço e as unidades de saúde da família do São Jorge e do Benedito Bentes. E a SMTT vai realizar no começo de julho um leilão virtual de veículos apreendidos. Os interessados podem visitar os itens expostos até o dia 1º de julho. Serão leiloados 89 veículos, sendo 58 conservados, 16 sucatas aproveitáveis e 15 motores inservíveis. A visitação prévia aos lotes poderá ser realizada das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 4 da tarde, somente nos dias úteis no pátio da empresa contratada pela SMTT. O leilão vai ocorrer dia 2 de julho, a partir das 10 da manhã, no site www.focoleilões.com.br. O cadastro para participar do leilão deverá ocorrer no mesmo site, até 2 horas antes do início do evento. O Acontece Maceió fica por aqui e volta amanhã. Até lá. Acontece Maceió.